Eleições dois mil e vinte e dois. É isso, levantamentos em destaque, agora duas horas e vinte e nove minutos. De acordo com a pesquisa XP e PESP, o ex-presidente Lula do PT segue liderando a corrida ao Palácio do Planalto no primeiro turno. O percentual permanece estável. Na última pesquisa, ele liderava com quarenta e cinco por cento das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro do PL ocupava o segundo lugar com trinta e quatro por cento. Então, vamos acompanhar os números desse novo levantamento aqui no telão. Então, o cenário de primeiro turno, intenções de voto pra presidência da república nesse levantamento IPESP XP. Então, Lula do PT registra quarenta e quatro por cento, seguido por Jair Bolsonaro do PL com trinta e cinco por cento e bem atrás, um pelotão que não ultrapassa os dez pontos. Ciro Gomes do PDT com nove por cento, seguido por Simone Tebet do MDB com quatro por cento e depois empatados, André Janones do Avante, ele registra dois por cento e Pablo Marçal do PROS, os mesmos dois por cento. Metade desse índice registra Felipe Dávila do Novo. Ele tem um por cento de acordo com esse levantamento XP e PESP. As pessoas que disseram que não vão votar em ninguém, branco ou nulo, representam quatro por cento e as pessoas que não sabem, dois por por cento. Agora, cenário de segundo turno com os dois mais bem colocados. Lula teria cinquenta e três por cento dos votos, então ele venceria de acordo com esse levantamento Jair Bolsonaro, que registra trinta e seis por cento segundo essa pesquisa XP e PESP. E agora tem o registro aqui das informações referentes à rejeição. Esse é o ranking elaborado por esse levantamento. Então, das pessoas entrevistadas, cinquenta e oito por cento disseram que não votariam em Jair Bolsonaro. Na sequência, Lula tem uma rejeição de quarenta e três por cento e na sequência, Ciro Gomes, que é rejeitado por quarenta por cento. Simone Tebet, que tem um índice muito inferior na pesquisa para a presidência propriamente, registra trinta e cinco por cento de rejeição. Esses os números desse levantamento da pesquisa IPESP XP, que foi realizada com dois mil eleitores por telefone a nível nacional entre os dias vinte e vinte e dois de julho. O intervalo de confiança é de noventa e cinco vírgula cinco por cento e a margem de erro é de dois vírgula dois pontos percentuais. O registro no TSE tem o número BR zero oito duzentos e vinte barra dois mil e vinte e dois e a segue acompanhando todas as informações das eleições aqui na programação da Jovem Pan News.